Meu nome é Sérgio, eu sou do Rio de Janeiro. Eu já havia feito alguns cursos de Direito Constitucional antes de fazer o cabaretando Direito Constitucional com o professor Rodrigo Menezes, mas ainda tinha muita deficiência na matéria. Então eu vi o anúncio do professor Rodrigo e resolvi fazer o curso. E realmente valeu muito a pena, foi excelente. O curso de benefício é excelente, porque a didática do professor Rodrigo Menezes é muito boa, é excelente, ele explica muito bem cada ponto da matéria e entremeia com um exercício, bastantes exercícios de concurso que faz com que a gente verifique o que a gente aprendeu e ver como aquilo é cobrado de concurso. E fora que ele dá dicas também, áreas bizus, que facilitam muito o aprendizado da pessoa que está se preparando, torna o aprendizado mais fácil. E também é muito importante, o professor mostra para a gente a questão do planejamento que a gente tem que ter no nosso estudo. Ele explica para a gente como fazer, como se planejar para estudar. E também a questão das revisões, que ele chama a atenção e mostra para a gente que faz até um planejamento para a gente de como fazer nossas revisões, o conteúdo, se a gente não faz a revisão, de revisões periódicas, de modo que a gente fixe aquele conteúdo aprendido. Isso foi muito importante realmente para mim, esse planejamento de revisões das matérias fez com que eu fixasse o conteúdo e acumulassem o conhecimento, guardassem o que foi aprendido. E fez com que eu ficasse preparado para os concursos. E realmente é um investimento que vale muito a pena, sem contar na questão do grupo do WhatsApp, que o professor Rodrigo se põe disponível para tirar dúvidas. E o grupo também conta com a participação dos outros alunos do curso. Às vezes, tem alguns alunos que estão mais adiantados na matéria, sabem melhor o conteúdo, podem até ajudar os outros que estão ainda com algumas outras dúvidas. E não só o professor Rodrigo, mas também os colegas que estão aprendendo, também podem se ajudar. Então, realmente, foi um investimento que valeu muito a pena.